Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Feita com esses materiais E também a Harvest Stave Feita com esses materiais A Tira Abóbora é uma arma Ranged Só que ela só solta tiros se a gente carregar um pouquinho Porém a gente tem a possibilidade de carregar muito E assim a gente solta vários tiros É um dano considerável E a gente vai usar isso daqui Por causa de um problema Explico já já qual o problema Outra coisa que nós temos então também é esse cajado mágico Você também já as Recipes E bom, eu não achei ele muito legal não O projeto fica um tempinho no chão Mas não é muito interessante Outra coisa que aconteceu no podcast No episódio mal gravado Foi eu ter encontrado esse meteoro aqui Minei ele com muitíssima facilidade Utilizando a caveira de obsidian Para evitar as queimaduras E comi um bacon, cara Que me deu uma velocidade boa Para quebrar tudo foi bem rapidinho Sem nenhum problema e sem nenhuma novidade Mas tem os itens novos Eu fiz 150 barras, cara Rendeu bastante Porém, eu só gastei 10 barras Para criar essa arma rogue aqui Que eu comecei o vídeo com ela, né E algumas pessoas podem ter se assustado com isso A gente usa só 10 barras Para fazer o Meteor Fist Tem outra coisa interessante Para a gente fazer Mas isso só depois de eu visitar o Hell Outra coisa interessante que eu fiz Eu fiz o Elmo O Elmo Summoner Do set de Aerialite Esse casco aéreo é o Elmo E quando a gente coloca o Elmo A gente libera, veja só Um novo Minion Um Minion para lutar ao nosso lado E eu aproveitei essa vibe Para poder fazer o set Summoner Pois é Fiz um set Summoner Incluindo o acessório aqui E a utilização do sapinho Esse sapo brabo aqui Para a gente poder melhorar As nossas habilidades Summoner E eu juntei essas paradas Mais essas paradas aqui Essas bolinhas que nós fizemos no Vídeo anterior, né? Vídeo anterior Para poder enfrentar o exército Do ancião E é isso que eu vou fazer agora Vou enfrentar com vocês Eu já venci E como eu disse, né? Ia rolar spoiler Já vou avisando para vocês Que está ridiculamente fácil Então eu vou mostrar para vocês A eficiência E olha só Tempestade de areia rolando Desde o vídeo, cara Que já passou Que deu ruim, né? Mas tudo bem Foi com tempestade de areia lá Vai ser com tempestade de areia aqui também Eu resolvi pegar a aura Dessa vez, tá? Entre as armas que a gente coleta Com o Homem Boteco Com o Botecosman Então com ele eu comprei o cristal De Eterna e tal Eu peguei também com ele O cajado de aura Mas para ser diferente dessa vez A gente normalmente pega a armadilha de fogo Eu acho que eu peguei a mina No Terraria Clicker Dessa vez então Fui com a aura E está dando caldo, ó Uma aura já segura Todos os inimigos aqui, né? Pelo menos na primeira wave Aí eu junto umas bolinhas aqui Pegar a galera Não pode jogar a bolinha muito longe, né? Deu ruim aqui Vamos jogar de novo Jogar as bolinhas lá Fica aí um tempinho Jogar mais umas bolinhas aqui Elas vão cair tudo Buraco Parabéns É legal, incrível, né? É bom que eu posso resetar Beleza Os bichos estão apanhando ali Vamos cuidar dos bichos Do lado esquerdo Enquanto eles vão apanhando Aquele buraco Usando o sapinho explosivo E vendo a arpia lutando Eu estou usando duas beladonas Que é aquele bichinho de planta Fofinho E também estou deixando aqui Um olhinho Que eu gosto do olho, né? Se não me engano Eu gosto desse olhinho aí Eu gosto desse padrão de ataque Que fica em cima Da personagem, né? Botando laser Eu acho isso bacana Eu gostava do solzinho Eu gosto do olhinho E vou gostar de outro minion Que tiver o mesmo comportamento Aqui do lado direito, ó Só as auras Estão dando conta Tranquilamente O acessório que eu estou usando aqui É a geleia voltaica, tá? Ela aumenta um lacai ao máximo E os ataques dos lacaios Podem ter aí efeito elétrico Tempesta de areia Atrapalha um pouquinho, né? Precisava? Eu acho que não precisava Vou jogar as bolinhas de veneno aqui Pra ir atropelando os vacilão E agora eu vou focar aqui com o sapo Mas nem está precisando de muito foco, cara A aura está dando conta de boas Uma coisa legal de usar É essa chuvinha também, né? É bastante eficiente Deixar ela lá batendo nos caras Vou pegar vacilão desse lado aqui Tartaruga de boa aça, tartaruga Foge, menina Vai dar ruim aí, fia Corre Agora é o último wave, né? Então eu vou colocar mais esferas também do outro lado Vou com tudo pra cima do boss Eu não sei de que lado ele vai aparecer, né? No vídeo que deu ruim Ele apareceu na esquerda Vamos ver aqui agora Onde que ele aparece Ou se ele é corajoso mesmo Apareceu Apareceu na esquerda de novo Ô, que bagunça é essa aí, malandro? Se lisga, meu Vou jogar as bolinhas aqui, vai Liga perto dele aqui Olha as bolinhas As bolinhas aéreas Fica aí brincando com as bolinhas aéreas Agora eu vou de sapagem Então eu vou de chuvinha Vou de chuvinha, chuvinha E agora eu vou de sapo Vai lá, sapinho Mostra que você é bom Mostra que você é bala Ele conseguiu invocar caveiras Da outra vez eu não tinha dado isso Olha o cara do outro lado aqui Pega, pega, sapo Pegou, pegou Eu tenho que focar Botão direito pra focar Foca nele, foca nele, foca nele Vai, rapaz Pronto Esse aqui foi um pouquinho mais Mais ruinzinho assim, sabe? Deixei escapar alguns voadores A outra vez eu não deixei escapar nada Mas super de boa, né? Essa lenda não ficou muito boa, tá? Porque eu engoli um deserto inteiro aqui Só que eu acho que eu exagerei um pouquinho Eu comecei a partir daqui Aqui já tinha um buraco Mas tudo bem Quer dizer, tudo bem não Não deveria ter, né? Mas aqui já teve outro buraco também Se você ver pelo mapa Então uma arena que tem buraco embaixo Não é uma boa arena, né? Eu fiz um deserto Pra evitar buraco E não deu muito certo A montanha vinha mais ou menos até aqui, né? Tinha tudo isso aqui de deserto Eu derrubei Aí eu fiz mais duas coisas Que eu lembro No vídeo que não deu certo Além de vários comentários pertinentes Até sobre alguns assuntos Gerais Mas que podem ficar pra outra oportunidade Eu fui para o laboratório Aqui em Suquensin Aqui no Oceano Profundo É um laboratório dessa temática Mesmo embora ele esteja mais pro deserto Do que para o bioma novo E lá eu peguei mais uma esquemática E aquelas coisas de sempre, né? Quebrei pistolas Mas depois eu dou um rolê ali Pra vocês verem como que é o visual Porque tem uma coisa interessante Na parte visual desse laboratório Eu só não vou agora Porque eu preciso aproveitar a noite Preciso aproveitar a noite Para enfrentar o Dungeon Guardian Pois é, eu enfrentei o Dungeon Guardian também E deu ruim Deu bastante ruim Ruim o suficiente pra saber Que o Set Summoner Não vai ser a melhor opção, né? Eu tentei de Summoner E não deu muito certo Vou tentar de Ranged aqui Vamos ver se dá tempo de fazer tudo Porque a noite tá chegando E eu não quero perder a noite Então vou fazer aqui agora O Elmore Ranged Dessa temática Capuz Aéreo Vai melhorar o ataque Ranged Mind Ih, rapaz Acabou Acabou as opções de armadura Pra fazer Vou ter que ir buscar mais barra depois Set Ranged tem algum efeito especial? Não, não tem Só melhora mesmo As questões Ranged de ser E uma coisa que eu notei na batalha Contra o Esqueletron Que, bom Se ele tá lá ainda É porque deu ruim, né? Então Já explico já já o porquê Mas uma coisa que eu notei Que não deu certo Foi utilizar os balões, tá? Nesse caso Asa é a melhor opção Pegar a altura é mais relevante Eu preciso de uma poção de brilho também Que é ruim de enxergar o boss, mano Vamos lá Que logo, logo É meia-noite Eu quero aproveitar esta noite Porque esta noite vai ser incrível Com destruição E... E só Deixa eu pegar a FG Isso aqui que pegamos Necropciones E bora de Esqueletron Vamos ver o que vai acontecer Tô com 7 Ranged dessa vez Mara que dê bom Buffs tomados Iluminação bonita Ativou a maldição Vou começar assim, ó Tirambaços Venha Venha Vamos conversar Criatura Cheia do sabão, velho Criatura escorregadinha Perigosa Olha a pingada Olha a pingada Aqui é forgas, rapaz Eu ficar carregando o tiro Não vai dar certo Porque eu vou querer dar só Tiro preciso, mano Eu acho que não vou dar certo Com essa arma, não Eu vou querer toda hora Ficar dando tiro preciso Não vai dar muito certo É melhor eu esquecer dela um pouquinho Vamos de arco, né? Se eu usei a poção de arqueiro Vamos usar o arco Ok, ok Não sei como... Como que eu não levei dano disso? O que aconteceu? Foi o frame de invulnerabilidade? Às vezes o frame parece demais Às vezes parece de menos O ruim é que agora eu perdi uma vidinha E tá na parte fácil ainda A gente tá subindo muito devagar Eu tô sentindo isso, viu? Tem que aumentar a velocidade de subida Vou ter que colocar um pé de sapo, viu? Eu acho que vou ter que colocar um pé de sapo aqui Pra auxiliar no negócio Tá estranho Tá estranho Isso aqui, meu E tá devagar também, hein? O DPS com os minions Tava bem maior, cara Pro incrível que pareça Você nem que arma usar, cara Droga, droga Três e de seguido Que inútil Que lixo Vai matar os... Os... Os NPC, né, cara? Aí é triste Tira do boss Não foi em nada ainda Tá com suas duas mãozinhas ali De moinhas Como se estivesse rolando nada errado Lança sombras Eu tô usando agora Foi uma mão Foi a outra Opa! Vamos estourar Vamos estourar essa jossa Acabou com essa mão pelo menos Vai Aí, boa Vamos atacar ele direto aqui Vamos focar com lança sombras Vamos focar Mas vamos focar com gosto Porque esse cara Começa a fazer palhaçadas Extra plus Essas palhaçadas aí Tá vendo? Ele vai teleportar Ele vai fazer os negócios aí Cara, putz grilo Chama portal com energia Não, velho Na moral Só que tem uma palhaçada Maior ainda que ele faz Tem que dar tiro A queima roupa Tira um vidão Pessoal fala, né? Porque é um efeito Especial Caraca, tira um vidão mesmo Gigante Vem Boa Boa Agora ele se transformou Olha o que ele fez Olha a palhaçada Que ele faz aqui, cara Olha essa palhaçada Não, é Vê se pode Ele chamou as mãos de novo, cara Mas tem o portal Tem a bagaça toda, né, velho Não, lógico Que não vai, né? Caraca, tá tirando zero de vida São vários zeros Ou são loss Eu sei nem o que eu tô vendo ali, cara Eu vou ter que mudar de arma, né? Porque vai dar ruim Caraca, aí o tempo tá passando, bicho Ô, cara Teleporta nas minhas costas, não, meu Filho ladrão Cão Bicho Mano, velho Não pode, velho Na moral Na moral Isso aí Nossa, cara Agora eu vou ter que quebrar as mãos dele de novo, mano Caraca Aí o tempo tá passando E ele já tá teleportando pra... Não dá Entendeu? Entendeu qual é que é o rolê? Por isso que eu não queria perder essa noite Porque não ia rolar de primeira Quer dizer, não rolou de primeira Essa é a segunda, né? É que é essa que eu sabia o que ia rolar Mais ou menos Como que eu vou me preparar pro inferno desse? Eu... Eu não sei Eu não sei, cara Eu não sei nem o que falar Eu tenho o que falar Eu não tenho o que falar Não tenho o que falar, cara Esse é um bagulho que você só sente, tá ligado? É que nem... É a mesma coisa de quando eu perdi o vídeo Eu só... Eu só senti a dor, assim Nem esbocei mais raiva Ou outros sentimentos Porque... Fazer o quê? Bom Vamos lá mostrar pra vocês o laboratório, então Do bioma aquático Que está escondido lá no deserto Então eu tô aqui chegando no lugar Lugar bonito Aqui embaixo logo temos Esse laboratório, né? Então O que que ele tem de diferente, tá, galera? Ele tem Duas coisas diferentes Aqui embaixo a gente tem um prisma Desenhado com Prismas, né? Com bloco de prisma Porque aqui é um laboratório de estudo Dessa região, né? Desse bioma Esse é um bioma novo, né? Uma coisa diferenciada Outra coisa que nós temos É isso daqui É uma espécie de Terrário Aquático Simulando o bioma Mas tudo bem Aqui em volta É todo bioma, né? Não sei se era necessário Mas tá aqui, né? É pra estudos É um ambiente controlado Para estudos científicos Acho que valia a pena Dar um pulinho aqui Pra mostrar pra vocês Essas características Mas pera aí Tem uma galera tão grande ali embaixo Ah Eu vou farmar isso aí, né, brother Vocês gostam de abóbora? Abóbora não é legal que nem batata, né? Batata é muito mais legal que abóbora Tome abóbora Vai comer toda abóbora, viu? Pra ficar fortinho Não tá bom isso aqui, não Vamos dar um tiro Tá, vambora aqui Chega de destruição de robôs inocentes Ah, eles dropam bateria Bateria é mau lixo, né? Ah Não é que é lixo A gente precisa de baterias Mas a gente gera mais baterias, né? Inclusive eu peguei algumas mesas aqui E coloquei aqui, né? Pra ir gerando mais baterias O pessoal falou que depois Lá na frente vai precisar de baterias assim Absurdamente muito Então deixa rolando aí O que eu posso fazer de bom agora? Uma poção de mineração E de spelunker Bora buscar um pouquinho de aere lite Bora Não é aere lite É aere-a-lite Aere-a-lite É horrível de falar o nome desse minério Oh, minério com o nome chongo Ih, rapaz Olha Tô tendo esse treco aí Mano, tô ouvindo explorar não Volto aqui na live Na live eu vou caçar Shrines também, né? Mas vai ser difícil achar Shrines Só ficou Shrine difícil de encontrar agora pra gente Olha só Dentro de um bioma de granito E bioma de granito tem Shrine pra achar, hein? Imagina a dificuldade pra achar, cara Eu não queria guardar item no porco, mas Putz Ficar perdendo a estátua é difícil também Quer dizer Não significa muita coisa, não É porque, tipo É meio que raro, né? Se eu quiser fazer coleção aqui É difícil eu querer Mas vai que me dá louca, né? Eu vou ter que quebrar o baú daqui Pra ver se não tem outro baú por perto, né? Vai que tem um Shrine aqui Porque a coisa fica séria Tem que abrir exceções Quebrei O baú Não, tem arelita por perto Mas já não precisa mais de arelita Uma coisa é que eu tô tendo um problema um pouquinho com o inventário, tá galera? Mas é meio que proposital, digamos assim Eu não tô afim de colocar novos módulos aqui Porque tem gente comentando, relatando De que o mod Magic Storage tá bugando, viu? Tem gente perdendo todos os itens Quando faz um upgrade Pra aumentar o tamanho Seja ela com a bolinha roxa aqui no meio, né? Ou qualquer outra cor Seja colocando uma outra caixa Então como eu não fiz backup do mapa Mais recente Eu não vou mexer com isso Vou evitar E por isso que eu tô com outros baús auxiliares aí No processo todo A arelita adquirida É a arelita destruída Mentira A arelita é derretida, né? Vamos jogá-las todas aqui Vamos ver se dá tempo de fazer um setzinho mágico, né? Porque se deu ruim no ranged Que sabe no mágico Mas eu acho que não é muito bom Ficar tocando o set o tempo todo assim, não, viu? Não é magic, né? Não é assim que você procura Como que você cria, não É assim, ó Procura aqui na lista mesmo Eu tenho que fazer aqui, ó O chapéu Aéreo Obrigado A gente ganhou um pouco mais de mana Mas eu acho que não tem efeito especial Justamente Bom Se eu vou de magia Tenho que pensar em algumas coisas mais específicas Mas ao mesmo tempo Eu não posso abrir mão do pera-ram Eu vi que Velocidade de altura Parece que vai fazer alguma diferença Mas eu posso só estar ficando maluco, né? Mas o que que eu vou abrir mão agora, né? Ou do dash Que eu acho muitíssimo arriscado Ou do curinha, né? Eu vou tirar o curinha Porque eu preciso também colocar A flor de mano Eu não tenho ela feita já? Ah, não Então eu faço Vai, tá aqui Ah, tá Eu preciso também de poções de mano Faz sentido, né? Eu nem sei se o Luxor's Gift De repente compensa também com magia, né? Eu acho que vai compensar Nesse caso eu tiro a defesa extra Ei, rapaz Quais são as armas mágicas Que eu tenho para usar ao meu favor? Esse livro é da hora Esse debuffer é bacana Esse cajado eu acho que já tá meio, né? Defasado Mas vamos com ele Ah, tem esse de cogumelo aqui Que é bem legal, cara Numa fuga ele funciona bem Esse bagulho que faz chover pena Nossa, a arma mágica tem muita, né? Tem as abelinhas e tal Mas não, né? Mas eu vou focar só em coisa do mod mesmo Pet, eu vou tirar a bradona Vou deixar só o olho Porque o olho me ajuda a identificar o boss eventualmente A noite já chegou, né? Hora de Apanhar mais um pouco Mas tomara que ele apanhe em igual quantidade Ou até maior E a tempestade de areia não acaba nunca! Quando eu quiser a tempestade de areia Não vai ter, né? Cês tá ligado como que funciona esse jogo? Eu não fiz as poções de mana Agora vai sem mesmo De bônus de mana, né? Eu vou evocar uns bagulho desse aqui, ó Que é forgas, mano Tá ligado? Opa! Mas não é assim que funciona, né, Luca? Invoca, 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 invoca Pra amaldiçoar A gente já vai começar levando, velho Vamos aqui, vamos tacar laser nele Vamos tacar laser nele Vamos dar debuff nesse menino aí Que legal se tivesse alguma coisa já tá ligada Mas acho que não tem não, né? Mas, ó Tô subindo muito mais alto Isso já me agrada um pouco, viu? Isso já me agrada Um pouco eu tô sendo bozinho Ô, o DPS tá alto, cara Uma das mãos já tá ruim Uma das mãos já tá ruim Vou colocar umas rosas aqui Essas rosas pegam na mão Elas explodem, se espalham Talvez elas consigam um resultado positivo pra gente O que que foi que tirou tanta vida, cara? Eu não reparei, cara Vou com ácido aqui agora Tomei poção Não sei se tava na hora Ai, caraca Ai, caraca Perdeu um montão de vida, cara Nessa jossa Brincadeira Uma mão já foi Uma mão lá volta Será que foi com essas bolinhas aqui que deu caldo? Será? Tem as chuvinhas, né, cara? Bota a chuvinha aí Fica rodando na chuva Porque a tempestade não ajuda na enxergabilidade, né? Enxergabilidade Ai, quebrou a mão dele? Eu não vi, cara Não, não quebrou não Tá enterendo Opa Opa, olha a barrona aí Olha a responsa Vamos tacar deblão nesse cara aí Vamos jogar mais Não sei o que que eu vou jogar nele, cara Pega alguma coisa que tenha efeito bom Puxa aqui, ó Chuvinha de pena Chuvinha de pena Chuvinha de pena Difícil acertar Ô, teleporta não Ô, seu bicho Ô, ó, ó Vou xingar, hein Vou xingar Eu acho que é isso aqui Que é bom mesmo, viu, mano? Acho que essas penas aqui Que é boladaça no DPS Mas ele vai invocar a mão de novo Aí, eu já tô quase sem vida, bicho Para de cuspir essas magias, cara Eu acho isso errado, sabe? Você tem que respeitar o pneu dos outros Se eu tô achando isso Você tem que respeitar Cadê o boss, mano? Deu o teleporte pro Pro aquém do além do desconhecido, né? Tem que subir e descer Subir e descer E ver se essas nuvenzinhas aí Fazem algum estrago Pegar as mãozinhas dele agora É meio chato, né? Putz, não é divertido Ai, teleportou Não sei pra onde Tá vindo Vamos aí, vamos brincar Vamos brincar aqui, cara Vamos brincar Vamos dar tapinha Vamos dar tapinha aqui no cogumelo Vamos Vamos dar o tapinha no cogumelo, menino Caraca, a coisa tá feíssima Olha a barra Olha a barra O bicho teleporta O bicho vai O bicho volta Não sei se eu usei muito bem A habilidade aqui agora, né? A barra estourada Talvez não seja muito bom Com esses poros Fazer a chuvinha Ah, não Ah, não Não desanda, não Tava indo bonito Tava indo elegante, cara Não, a gente tava botando fé A humanidade tava botando fé nessa situação Foi uma mão Foi uma mão, cara Eu preciso tomar poção É daqui a pouco Não vá teleportar para minhas costas E eu vou sair de perto Que vai vir tirambaço Ele já teleportou Tô soltando pena no nada aí Vai que acerta, né? Vai que acerta Vai que acerta Ele tá lá longe Tá dando negócio Tá dando negócio Vai lá Vai cair uma mão Vai cair mais uma mão Se cair mais uma mão Dá bom, velho Se cair mais uma mão Acho que dá bom Quase levei Caraca Quebrou a mão Quebrou a mão Não Vai de rosa Vai de rosa Vamos rosa Pega a mão aí Você espalha Você é legal Você é bonita Vamos rosa Vamos dona rosa Boa dona rosa Vamos com esse livro agora Foco total no caberão No caberão No carecão No caberão Vamos lá Foco total no caberão Vamos bicho Vamos bicho Vamos bicho Vamos rodar Vamos acertar a mira Lucã Vamos acertar a mira Lucã Faz essa malandragemagem não Acabou Não, não acabou a mana Ele me amaldiçoou O que aconteceu? O que aconteceu? Ele parou de atacar O que aconteceu? Ele parou de atacar, cara Eu Eu Por que Eu não sei, cara Eu tava com um golpe Mudei de arma Não vi Eu mudei de arma E não vi O que aconteceu? Parou de atacar E de repente eu morri Não sei O que aconteceu Ah, mano Ô, sete mágico Ô, mano Sete mágico Botei mal moral, velho Que sofrimento, velho Eu preciso de acabar da mana, velho Eu pensei que tinha acabado da mana Sei lá, mano Eu não olhei pra minha barra de mana Aí abri o menu Ah, afemaria Vai dar, vai dar bom Vai dar bom Na próxima vai dar bom Vai dar bom Eu não vou mudar de set não Acho que dá pra confiar no mágico A gente chegou perto O que eu posso fazer é melhorar o set mágico E é isso que eu vou fazer Mas antes Eu preciso fazer uma configuração importante aqui Porque eu não gostei da alteração do mod Do Magic Storage, né Eu quero um menu antigo Era muito melhor Use Old Craft Buttons Eu acho que assim Já resolve o nosso problema Aí, é que É porque eu quero fazer poção E quero ver a quantidade de itens que tem, né Meu, assim eu acho bem melhor Eu prefiro fazer Não é muito chato no Terraria Você fazer o item clicando e segurando, sabe Eu não acho chato, pelo menos É ruim no mobile, né Que é lento Mas aqui vai de boa Então deixa assim É mais legal Vamos fazer umas potions, né, mano Poção de pó mágico Aumenta o dano de magia, cara Isso aqui pode fazer a diferença 10% Mas pode fazer a diferença Regeneração de mana Já é meio, né Essa eu já não sei se é tão útil assim Mas vai Agora eu vou ver se eu farmo os tubarões, tio, velho Pra fazer poção de caçador Pra me enxergar o boss Porque, né Também não tá dando muito certo Será que acabou a tempestade de areia? Porque, pelo amor de Deus Mano, poção de batalha Colocando aqui, ó Plataforma É um golfinho já, hein Golfinho Vai dar ruim pro cê, cara Vai, vai dar rolê Vai Os untins dão um spawn aqui também, né, cara Eu caçando eles lá no ácido Por isso do mar Foram traduzidos Legal Isso aqui é um tubarão? Ou isso é uma moreia? Moreia? E aí, moreia Cadê o tubarão, velho? Aí, o tubarão O tubarão, cara O bicho tá chegando Moreia é braba Olha, tubarão Tu gosta de chuvas? Olha, não gosta de chuvas, tubarão, senhor A ideia é o quê? A barbatana O que é isso? O que é isso? Tá Eu não posso mexer com as criaturas Isso aqui é uma sereia Isso é uma sereia E eu não tô afim de mexer com ela Porque, provavelmente, ou ela vai me bater Ou ela vai chamar alguém pra me bater Tomar aquela aldeia de spawn Eu vou pra cá rapidinho Quem sabe, né? Falando nisso, eu dei um buraco do oceano Pra explorar ainda Ó a moreia É, moreia Belezinha, meu Pingando na moreia Tranquilamente aqui Um dia a dia Normal na nossa vida Eita, que bicho é esse? Caraca Que vidão, velho Peguei algum debuff Isso aí, cara Que envenenamento é esse aí, bicho? Sim, o mar tá muito coisado, hein É, eu quero tubarão, mano Não quero essa galera, não Cadê o bicho bizarro? Quase me matou duas vezes Matei ele? Bicho é lento, mas é fatal, velho Fatalista Essas rosas têm a função de iluminar também, né? Legal Empolgante De verdade, realmente é bom Cadê os bichos? Nossa, cadê os bichos? Aí aparece tudo de uma vez De forma atentada A querer acabar com a minha vida Eu tô quieto Num canto velho Não aparece ninguém Andei uns passinhos Caraca, como que é? Agua viva rosa aí, ó Precisa da verde, né? Eu sei que tem uma água viva Que é hard mode Mas o... Calamity muda isso, né? O que é isso aqui Eu tô tentando matar Faz um tempão, cara? Eu nem sei Eu sei que morreu Peixe-ram Cara, até agora só apareceu um tubarão, mano Tá uma porcaria aí, Sosiana, hein? Ah, não, não, não bate nisso, não Não bate nisso, não Vem pra cá, vem pra cá Fica spawnando os bichos, velho Que vai invocar boss, mano É fogo Acho eu, né? Que vai invocar boss Ou ela em si é o boss O que você tá batendo aí? Que robô que você achou aí pra bater, meu? Ah, era você Ah, mas já que não apareceu um tubarão Bora dar uma entrada aqui rapidinho Vai, só pra ver o que é esse buraco, assim Mais ou menos Tem um peixe louco Tô achando que essa é a estrutura do Terraria mesmo, né? De repente Ou não Não, não é não O que tá rolando aqui, cara? Tá escuro para um dedéu Mana Flower Mana Rose, no caso Aqui é a toca do bicho, né? Vai vir um dungeon guardian aqui Vai matar Não tinha nada, não Caraca, na verdade Caraca Caraca Eu quase Eu quase Eu quase sem querer Afundei meu oceano inteiro, cara Mas foi muito perto, cara Tem um balde d'água ali? Não, pera lá E aí ficou esquisito Ah, não Baú de água Entendi Tá, não Não vou pegar, não Meu inventário já tá cheio Eu vim buscar tubarão Caraca Mas eu quase drenei o oceano Não ia drenar, na verdade, né? Na verdade, o Terraria Ele não tem essa física Tô aprimorado de líquidos, né? Então só ia cair daqui pra lá Tudo bem, vai Aí, tubarinhos Tubarinhos Há quanto tempo, meu querido? Vocês estão sumidos, hein? Esse estádio ia aparecer mais vezes por aqui Tubarinhos estavam fugindo, mano Ele não quer nem lutar comigo O que que tá acontecendo, tubarinhos? Não é bom ficar com o inventário aqui cheio, né, cara? Aqueles bichos ficam dropando coisa nova Aí você não vê Aqui tem outro baú Nadadeira, não sei o que Tchalala Uma poção de caçadoras Sem de graça Tinha mais um baú aqui, né? Beneficioso, eu achei isso Vamos embora daqui Vai, já brinquei muito por esse lugar Tá atardecendo de novo Logo, logo É o momento de batalha Ah, era a geleia rosa que eu não tinha Então, peraí Eu me confundi Isso quer dizer que dá pra fazer Algum item especial? Isso quer dizer que não dá pra fazer Um item especial Porque é hard mode Sá Cola Ele dropou um bagulho aqui, ó Triturador das profundezas Ataque físico Que? Quebrou a parede aqui, meu Que isso? É um martelo? É um peixe martelo? Eu queria ver que era uma arma ali Cão Tá, arrumei a casa Não gostei, não Joga fora isso aí Vamos lá Sete e meia Que alegria Vamos lá Vai ser alegria dessa vez Vai ser alegria dessa vez Ó, acabou a tempestade de areia, cara Até acabou a tempestade de areia Vai dar bom agora Não é possível Peraí que é legal fazer esquema, né? Invoca aqui os bichinhos Bichinho, bichinho, bichinho Aproveita pra espirrar agora, viu? Na batalha não, por favor Lhe peço, Lucan Maldição começa novamente Dessa vez eu posso enxergar esse Fela De acordo com, né As probabilidades Acho que a chuva de penas É a melhor opção pra gente Aqui inicialmente Porque meio que ela tem Um ataque bem espalhado E vai pegando as mãos Porque as mãos não ficam quietas, né? Mirar na mão é difícil, bicho Mirar na mão é complicado Vou usar as duas barras já já, hein? Vai ser louco Boa Pega outra mão Pega outra mão lá Boa, boa Bora, bora nesse cabeção aí Bora nesse cabeção Vamos pegar o outro aqui Que é mais forte, eu acho Ô, mamãe, tem que acertar, velho Não, não teleporta pra dentro Na casa dos NPCs, não Seu covarde, seu lixo Vem pra cá Vamos conversar aqui, ô, patrão Ah, essa arma Ela para de atacar De tempos em tempos Acho que foi isso que aconteceu Simplesmente Ou eu cliquei na parede Sei lá, alguma coisa aconteceu Ela parou agora de novo também Mas é só clicar de novo É, eu fico segurando o botão, né? Chega uma hora que para de funcionar Ela evocou as mãos de novo Legal A vida não tá legal Agora eu tenho que ganhar espaço E ficar chovendo um negocinho aí, cara Vou colocar esses trequinhos aqui também Vamos colocar Vamos fazer chuvinha Vamos fazer chuvinha Vamos chover Chove pena Chove pena que eu não tenho pena Desse boss Filho da mãe Filho da mãe Caraca, velho Olha a ladruagem que esse jogo faz, velho Barra vermelha Barra vermelha Azul aqui vai ser difícil, né? Não levar dano aqui Vai ser bem complicado Matou um NPC Putz grilos, né? Caracas, mano Quando que eu vou tomar poção? Não é agora Não é agora que eu vou ali tomar poção E agora a coisa ficou feia, patrão Agora a coisa ficou feia Vamos pegar mais distância desse vacilão aí Vai tacando pena que uma hora vai Vai que vai Vai que foi, mano Cuidado com os teleportes desse jonsento aí Olha o filho da mãe Puxou um portal ali Quase na hora de eu iria pular Ainda bem que o portal por si só Não causa dano Filho da mãe Ladrão bandido Falta lá Tomou poção Tomou poção Foi uma mão Falta outra mão, vacilão Vamos acabar com esse vacilo agora Filho da mãe Não vem com essa careca doida, não Não vem com essa careca giratória, não Ô seu Fela Vamos lá, vamos lá Cadê ele? Ele teleportou pra onde? Filho da Algum tiro de onde veio A mão vem certinha, cara Eu não tinha mais como subir, né? Não tinha mais como subir Tamo no meu limite, tamo no meu limite Ai, caraca Ai, caraca Velho do santo céu, mano O bicho foi lá pro outro lado com tudo O bagulho é girar ele É girar, Lucano Você esqueceu O bagulho é girar ele Vamos lá, vamos lá Vamos matar Vamos na chuva mesmo Será que eu vou acertar essa chuva? O bicho some, cara O bicho some direto Mano, se ele voca a mão de novo Ferrou, né? Acabou todas as esperanças Cadê? Vem, cara Vem, cara Vamos conversar aqui, meu amigo Vamos conversar Não, assim não Aí você que tá subindo as caras Vai, mano Não deixa ele voca a mão, não Explode, explode Vai, espera Acabou Acabou Finalmente Toma, seu vacilão É só Um esqueletron, cara Meu Deus É só um esqueletron Não precisava de tudo isso Olha só Ele dropou osso Que bacana que ele é Ai, meu coração Uma notícia boa, pelo menos Uma vitória incrível Yes É Mais ou menos Ai, a Lu veio Parabéns, hein Consegui um Grampin'Huck De caveira E dinheiro E... Tá, 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 não Eu consegui a vitória, cara Eu tenho a passagem livre Pra ir além Entrar na Dungeon Até os escorpiões Vieram aplaudir Com suas pinças Esta linda vitória Mas infelizmente O dos NPCs nos deixou Vendedor de tintas Sentiremos a sua falta Mas é isso aí, galera Agora Deu uma tranquilizada Agora Deu um respiro Agora deu Posso dormir tranquilo hoje Mais ou menos Porque eu vou ter que editar Dois vídeos de vez um Um é podcast Enfim Ah, eu me ferrei De todo jeito Mas é beleza, né Espero que vocês Tenham curtido essa aventura Próximo vídeo Nem tem o que falar, né, mano Vamos descer na Dungeon E eu ver qual é que é Do bagulho E, cara, eu fui pro Esqueletron Mas eu nem sabia Se era a vez de bater nele Já, deixa eu ver Ah, era o Esqueletron sim, pô Porque depois é só Slime God Parei de carne Ok É isso aí, galera Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E... Fui! Valeu, galera Uhul